Saudações tricolores, gurizada, que saudade de vocês. Primeiro resumão do Clube das Gu de 2021 e a gente tá cheio de novidade. Então vem saber mais sobre o futebol feminino gremista. O Grêmio se prepara para mais uma temporada desafiadora. O Campeonato Brasileiro Feminino 2021 teve seu início adiado. Ele ia acontecer agora, no finalzinho de março, e foi adiado para o dia 17 de abril, a primeira rodada. Então anota aí, o Grêmio estreia contra o São Paulo no dia 17 de abril, fora de casa. No ranking divulgado pela CBF dos times de futebol femininos do Brasil em 2021, a equipe gremista se encontra no 16º lugar, de um total de 83 equipes. É um resultado muito positivo, tendo em vista que o futebol feminino profissional do Grêmio teve sua retomada apenas três anos atrás, em 2017. Então vamos falar um pouquinho sobre as saídas, chegadas e o mercado da bola do futebol feminino neste 2021? O ano começou agitado no tricolor, com várias contratações, apresentações e nomes de peso para essa temporada. Mas vamos começar falando sobre as saídas primeiro. A primeira baixa no elenco tricolor foi ainda no final da temporada 2020. A atacante Marta se despediu do Grêmio e hoje está no Benfica de Portugal. Quem também se despediu foi a Ju Oliveira, que agora está no São José de São Paulo e vai enfrentar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. As zagueiras Yasmin e Annalice saíram do Grêmio, foram para a ferroviária e conquistaram recentemente o título da Copa Libertadores da América. A lateral Rebeca se despediu e hoje está no Cruzeiro e a zagueira Bruna Flor também se despediu, mas atualmente está sem clube. Mais duas saídas foram a Tefa e a Bia, que agora estão juntas no Ceará. Já a ex-atacante Carlinha deixou o elenco, mas continua no Grêmio fazendo parte da comissão técnica. Uma baixa muito sentida pela torcida e pelo elenco foi a preparadora física Carlinha, que hoje está no Corinthians. Já as renovações vieram em peso. Foram as goleiras Lorena e Raíssa, as meias Marisa e Pribac, a lateral Gisele e a atacante Eudmila, as laterais Isa e Sinara, a volante Kika e as meias Tchula e Mayara, a zagueira Andressa e a camisa 10 Jani Tavares. Todas essas atletas foram destaques do elenco tricolor, tanto na disputa do Campeonato Brasileiro 2020 quanto do gauchão. A Kika e a Isa ainda se recuperam de lesão, sofrida no ano passado, e ainda não tem previsão de retorno aos campos. Já as chegadas começaram antes mesmo do final da temporada 2020. A primeira atleta a chegar no Grêmio foi a atacante Natani, que só foi registrada no BID agora essa semana. A atleta foi anunciada em novembro do ano passado e tem no seu currículo a Artilharia da Libertadores e um Campeonato Brasileiro pela Ferroviária. A atacante Gabizinha, conhecida como a Menina Grenal, retorna ao Grêmio depois de ter sido campeã com a equipe em 2018. A lateral Vitória Caíssa chega do Palmeiras e já teve convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. A atacante Mayara, que defendeu o Corinthians nas duas últimas temporadas, chega ao Grêmio com uma bagagem de campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A zagueira multicampeã Janaína Queiroz chega do Palmeiras com uma bagagem de campeã de Mundial de Clubs, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Já a atacante Laís Estevam tem 20 anos e chega como mais uma opção para o ataque gremista. O Grêmio também anunciou a atacante Maglia, que vem da Ferroviária com dois títulos nacionais no currículo. A última contratação do tricolor até o momento é a zagueira multicampeã e medalhista das Olimpíadas de 2008, Andréa Rosa. Ela estava na Ferroviária e tem em seu currículo títulos nacionais e internacionais. Ufa! Quanta novidade boa nesse elenco, hein, torcida? Vale lembrar que, além disso, o Grêmio também integrou ao profissional algumas atletas da categoria Sub-18, que disputaram o Campeonato Brasileiro da categoria no início deste ano. Destaque para as duas atletas que têm também convocação para a seleção brasileira da categoria, que são a Pátima Aldana e a Rafa Levis. Preparados para a nova temporada que está por vir? Assista, acompanhe e divulgue os jogos das gurias gremistas. E também não esqueça de se inscrever aqui no Videoqueque, deixar o seu like neste vídeo, o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho